Ela já vem durando desde o início de 2024. Porque sabiam que no meio do ano eu já poderia assinar um pré-contrato, né? Exatamente. E o Lázaro toca num ponto, né, do Gabigol e da história, só que o Gabigol faz parte de uma tríade muito forte e muito vencedora na equipe do Flamengo. Tô falando de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Então tá aí, ó. Ambos conquistaram o 13º título pelo Flamengo, ou seja, esse trio conquista o título de número 13. Pela equipe do Flamengo, e eu falava só abaixo do Júnior, não. Eles igualam a marca do Zico e do Júnior. São quatro campeonatos cariocas, duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas e uma Recopa. E outro jogador que também é importante, mas não fez parte dos 13, porque saiu e voltou, é o Gerson. De toda maneira, a gente vê, com a chegada até de novas contratações, Gonçalo Plata entre uma delas, há uma troca de guarda na equipe do Flamengo. Nós vemos a saída, por exemplo, a aposentadoria do Felipe Luiz, do Diego, que já saiu há muito tempo, do goleiro, o Diego também que fez parte desse Flamengo vencedor, daquele do Jorge Jesus que todo mundo sabe. O próprio Michael que sai e volta. Exatamente, que voltou recentemente. Mas há novas contratações e há novidades neste elenco. Essa troca de guarda também, essa renovação do elenco rubro-negra, que vem sendo acompanhada, vai ser também interessante da gente visualizar e entender. Primeiro, como o Felipe Luiz vai trabalhar, isso a gente vai falar mais na sequência, mas eu queria a tua análise dessa renovação do elenco rubro-negra. E é interessante, porque além de ser interessante, é necessária, né, Eva? Porque o Gabigol não faz aniversário, né? Ele não fica parado ali, a idade que ele tinha há cinco anos atrás. Então ele ganha também essa experiência, não só ele, como o Bruno Henrique. Apesar de tudo, tem essa questão também do saudosismo. Às vezes o pessoal fala, cara, mas nosso Gabigol ali, tá ali. Tá bom, mas o Gabigol não tem mais 26, 27 anos quando ele chegou no Flamengo. E como ele atuava, agora com 32. Então, obviamente que tem esses dois pesos. Quando um jogador se machuca com 25 anos, é diferente quando ele se machuca com 33, 34. Então, o pessoal também tem que entender, às vezes, dessa questão de... Beleza, fez de tudo pelo clube, só que é necessário. Essa renovação, essa arejada, por isso que muitas vezes, essa questão de troca de treinador, a gente fala isso também muito sempre, né? Porque o Tite tinha o mesmo time, eram os mesmos jogadores que estavam com o Tite. Será que se o Tite estivesse no comando do Flamengo, o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil hoje? A gente não sabe. Lázaro, você lembra bem, porque eu, conversando com torcedores, por exemplo, corintianos, ou até com botafoguenses, que analisavam o momento do Flamengo e destacavam, né? O lado botafoguense, olha, se encarasse o Penharol com o Felipe Luiz, acho que a conversa não seria essa mesma. A mesma coisa o lado corintiano. Exato. Tem total credulidade de que, naquele momento atual do Flamengo e do Tite, com o Corinthians do Ramon encarando, poderia ser a grande oportunidade do Corinthians eliminar o Flamengo e chegar à grande decisão. Então, acho que essa parte dessa análise dos adversários, dos rivais, responde muito a sua pergunta, porque o torcedor do Flamengo também vê isso como nítido, né? A mudança do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz. Com as mesmas peças, só para complementar, com as mesmas peças, o que muda, então? É o aspecto como o Felipe Luiz chega no clube, né? Aquela coisa mais leve, mais tranquila. Obviamente que ele entende também a necessidade dos jogadores, porque ele foi jogador até dois anos atrás, então ele sabe realmente o que precisa, o que o jogador não gosta, o que o jogador gosta, e tenta equilibrar a balança. Tanto é que na coletiva de imprensa do Felipe Luiz, quando ele assume, ele falou assim, vão ter jogadores aqui que não vão gostar muito do que eu vou fazer. Então ele já dá uma resposta. E eu acho que os jogadores respeitaram muito o Felipe Luiz e compraram essa ideia dele. Ponto. O Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil, foi lá e fez o dever de casa campeão. Exatamente. Eu tenho certeza que você, amigo e amigo, torcedor e torcedor do Flamengo, quer relembrar os melhores momentos e também quer ouvir a gente falar um pouquinho do que foi essa grande vitória da equipe do Flamengo, também jogando na casa do Galo. Então vamos com os melhores momentos, porque é o seguinte, Lazzarini, a gente até comentava na redação com o Vitorino, que comanda o nosso programa, com os meninos da redação também, de que, embora o torcedor atleticano saia com a sensação de que o Atlético tentou buscar, partiu para cima, pressionou, acho que o repertório ofensivo criado pelo Atlético foi muito fraco, foi muito aquém do que esperado. E o Flamengo suportou muito bem a pressão, mas não só suportou. O Flamengo levou muitas chances perigosas, tanto que no primeiro tempo poderia ter tido até uma sorte melhor. Conseguiu nesses 90 minutos o Flamengo segurar, controlar bem essa... Eu ia falar pressão, mas eu não acho que foi tão grande assim, mas controlar bem o jogo. Controlou bem o jogo, mas as duas equipes, foi um jogo aberto, né? Sim, França. Exatamente, foi um jogo bem aberto, assim, chance dos dois lados, criadas e chances desperdiçadas, né? Agora temos que dar crédito também para começar a falar do jogo do Everson, goleiro do Atlético Mineiro, que sai também como um dos grandes protagonistas dessa final, apesar de ter levado três gols no jogo de Ida no Maracanã, já tinha sido muito bem. E hoje, se não fosse o Everson, a goleada poderia ter sido também da equipe rubro-negra. As chances mais claras de gol foram criadas pelo Flamengo. Pelo Flamengo, com toda certeza. E assim, acho que o Atlético, se ele consegue fazer um gol no primeiro tempo, talvez a história do jogo fosse outra. No segundo tempo, a equipe do Galo já estava mais nervosa, porque era isso, né? Você olhava no relógio, precisava fazer um gol de forma urgente para tentar diminuir e levar para os pênaltis. Mas é quando realmente o Galo se lança, que aí toma o gol do Gonçalo. Acho que o Bruno Henrique também teve um bom jogo, o Gabi também. Acho que, no geral, essa questão ofensiva, diferentemente do Atlético, do que você estava apontando agora, Flamengo do Felipe Luiz, muito mais organizado, taticamente, do que a equipe do Atlético Mineiro. Tem aí, realmente, posições. A gente ainda deu não é o gol do Gonçalo, mas assim... Quase o gol do Bruno Henrique. Quase o gol do Bruno Henrique. Já no segundo tempo. Exatamente. O Everson, mais uma vez, salvando, né? Mas assim, essa questão do Flamengo ter também essa disposição de entender pô, eu vou ter que voltar para marcar, e aí o Felipe coloca algumas peças onde ele sabe que ele pode contar, alguém vai ter que recompor, e aqui vai ter alguns jogadores que não gostam. A gente sabe que alguns jogadores de ataque não gostam de voltar para marcar. Ele entende, e aí ele organiza o time em cima dessas peças que ele tem. O Atlético, a gente está falando de Paulinho, está falando de Hulk, está falando de Scarpa. São jogadores, realmente, que assim, é isso, é bola para a área, cruzamento, Paulinho tenta uma cabeçada, e aí a bola chega no Arana de um lado, ele cruza, chega no Scarpa do outro lado, ele cruza, só que a gente não vê esse repertório ofensivo, a gente não vê uma jogada trabalhada, aí é o gol do Gonçalo Plata, se eu não me engano, é esse gol mesmo. E começa em uma das chances mais claras, se não a mais clara de gol desperdiçada pela equipe do Atlético. Do Atlético, mas o Bruno Henrique tem a visão, o Bruno Henrique também joga a bola no ponto futuro, exatamente onde o Gonçalo consegue limpar o primeiro, e aí a hora que ele está no mano a mano contra a zaga do Atlético, o Zarate não consegue chegar nunca ali, a bola é essa cavadinha, assim, pensa que o gol foi aos 42, né, 41, 39, 39 do segundo tempo, o cara, por ele dar uma cavadinha, aos 39, numa final, é gelado, né, é gelado, obviamente, a confusão foi, foi totalmente instaurada depois desse lance, o Davi Luiz quase faz um golaço de falta, e aí, uma grande defesa, mais uma, do Everson também, então assim, no geral, Ivan, obviamente que o Flamengo, na soma dos dois jogos, foi muito superior que o Atlético, contando principalmente pelo primeiro jogo, mas... E o primeiro tempo, né, nos 45 primeiros minutos no Maracanã, poderia ter definido a parada. Exato, exatamente, agora, hoje, mostra realmente essa questão de resiliência, de trabalho coletivo, onde o Felipe Luiz conseguiu resgatar algo que a equipe do Flamengo, havia perdido um pouco com o Tite. Bem lembrado, porque a equipe do Flamengo cai no nível de qualidade, o torcedor do Flamengo começa a questionar o trabalho do Tite, tanto que muitas dúvidas pintavam, né, sobre quem poderia substituir a altura, e aí eu quero entrar na questão Felipe Luiz, porque a gente fala de um atlético que teve pouco repertório criativo, mas um Felipe Luiz que em pouco tempo, só apenas nove jogos no comando do Flamengo, Laza, já deixa a equipe muito bem organizada, era um cara que, mesmo fora, comandando as equipes de base, parecia que entendia muito bem, primeiro, o que o Jorge Jesus, quando ele jogava, trabalhava com a equipe, segundo, tem muito também dos ensinamentos do Simeone, como ele mesmo já falou, e ele conseguiu no espaço muito curto de tempo, já conseguir montar um Flamengo muito forte. Mas assim, também a gente tem que, obviamente, dar esses créditos aí ao Felipe Luiz, por ele já ter sido parte desse elenco, porque ele conhece a grande maioria dos jogadores que estão ali. Então ele sabe, ele conhece esse trabalho realmente, como o Gabigol prefere jogar, como a Rascaeta gosta de jogar, porque é aquilo que a gente estava falando agora, as peças eram as mesmas. O que ele fez? Você, em vez de jogar aqui centralizado, abre um pouquinho mais para o lado direito. Ô, Gerson, vem jogar aqui, vem buscar a bola, em vez de ficar esperando a bola parada dentro do círculo central, dá um passo para dentro e vem buscar a bola para sair jogando. Então, assim, pequenos ajustes, pequenos detalhes que ele já conhecia das características desses jogadores, eu acho que esse fez o casamento perfeito do Felipe Luiz com esses jogadores do Flamengo. E aí vem a questão da renovação que a gente trouxe agora há pouco. Talvez o Felipe Luiz vá no mercado buscar alguns jogadores com características que ele conheça também, para não tentar mudar totalmente o estilo de jogo do Flamengo. Exatamente. Aliás, o Felipe Luiz, que mesmo, que a torcida do Flamengo critique muito o trabalho do Tite, o Felipe Luiz fez agradecimentos ao seu antecessor. Vamos conferir. Eu tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, que fez um trabalho, ao meu ver, excelente, porque eu trabalhei com ele, eu sei o bom que ele é, o bom treinador que ele é, e queria agradecer a ele ser campeão com nove jogos. Isso quer dizer que alguém me deixou, como eu te falei, com essa possibilidade de quatro jogos da Copa do Brasil para ser campeão. Que quatro jogos, mas também que jogos antes, foi o Palmeiras um jogo super difícil com o Tite, então esse grupo, esses jogadores foram que levaram o time até esse troféu muito bonito, muito especial para o clube. Tá aí então, números de Felipe Luiz no comando do Flamengo, como a gente destacava, nove jogos, seis vitórias, dois empates e uma derrota, treze gols marcados, seis gols sofridos, é o quarto treinador mais jovem a vencer a Copa do Brasil. Me corrija aqui, Vitorino, se eu estiver errado, estou falando aí nessa história do Pérez Chamusca, do Wagner Mancini e também do Ney Franco, que são os três que ganharam títulos da Copa do Brasil. Mais rápido, me confirma aqui o Vitorino, então, Chamusca, também o trabalho do Ney Franco e o Wagner Mancini, os três antecessores, os três, na verdade, mais jovens que haviam vencido antes do Felipe Luiz. A gente falou do Felipe Luiz e desse trabalho muito rápido, eu aí vou te colocar numa saia justa, meu amigo Lazarin. Domingo, nove e meia da noite? Nove e meia da noite, rapaz, aí o cara fala, pô, sacanagem, a gente está combinando aqui de bato de papo depois do programa, comer uma pizza depois. O que que fica de bom do trabalho do Tite? Porque o Felipe Luiz fala muito disso, eu consegui chegar até o título graças a alguém que me entregou até a fase de semifinais duelos importantes. Ele relembra, por exemplo, a classificação heroica diante do Palmeiras. O que que ficou de bom do Tite que o Felipe Luiz pôde aproveitar? Porque, querendo ou não, havendo críticas injustas no meio de entender o trabalho do Tite, ele não pegou terra arrasada. Não pegou, não pegou a terra arrasada, mas assim, ele foi fazer a média, né? Não precisava, porque com todo respeito ao trabalho do Tite que garantiu um título nessa temporada ao Flamengo, que foi o campeonato carioca, mas foi muito abaixo, né? Aquilo que a gente falava agora há pouco, mas esperava-se que o Flamengo chegasse longe numa Copa Libertadores, não chegou, chegou na final da Copa do Brasil, garantiu o título, mas assim, o Felipe Luiz pega também no meio desse turbilhão, porque poderia azedar o caldo antes do Tite ir embora, né? Poderia ter quase, o Flamengo quase sai ali também na semifinal, principalmente para a equipe do Corinthians, então assim, eu não vejo um legado, né? A gente fala muito em esporte do legado, qual vai ser o legado que o treinador vai deixar para um time quando ele sair, qual vai ser o legado que alguém vai apresentar, o Tite não teve legado no Flamengo, né? Ele não completou um ano no comando do Flamengo, então assim, não tem, porque os jogadores também que ele trouxe, obviamente pontuando um ou outro ali, o Delacruz, acho que é uma das principais contratações de começo de ano, que foi uma pedida do Tite, uma investida alta do Flamengo com o River Plate, só que assim, não são algumas peças que é isso, o Felipe Luiz, obviamente, o Delacruz seria um titular hoje, não foi por conta da sua lesão, mas eu não vejo um legado deixado pelo Tite. Vamos então, você concorda comigo, mas... Não, eu concordo contigo em partes quando você destaca os reforços, acho que os reforços, algumas peças... Exato, o Tite acerta em trazer peças. Exato, o Delacruz, você lembra bem, porque o Departamento de Inteligência do Análise, na verdade, do Flamengo, já estudava o Delacruz, já de dois anos, então o Tite mantém, banca essa ideia, a própria chegada do Everton Cebolinha, outro nome importante também, nessa evolução da equipe do Flamengo, o Flamengo, o Michael também, trazendo de volta, mas na ideia tática, já desde o primeiro jogo, o trabalho que ele faz na sua estreia contra o Corinthians na Copa do Brasil, você já vê que é um Flamengo muito mais conectado ao Jorge Jesus, do que um Flamengo conectado às ideias do Tite. Falamos muito do Flamengo.